Três ligações irregulares de esgoto foram encontradas em um bairro do sul da ilha de Florianópolis. A Fabiane Pazza volta a falar ao vivo com a gente para a gente saber se os proprietários, se os donos foram multados. Hein, Fabi? Conta para nós os detalhes. A multa pode ser sim uma das sanções aos proprietários desses imóveis. E pode ser salgada, viu? Chegando a 50 mil reais. A fiscalização percorreu dez imóveis do Campeche, no sul da ilha de Santa Catarina. E desses dez imóveis fiscalizados nessa força-tarefa, três apresentaram ligações irregulares. Desses três imóveis, um deles era um prédio comercial, onde quatro lojas estavam despejando esgoto de forma irregular. Esse imóvel foi interditado pela Prefeitura e, se não apresentar as regularizações necessárias, pode ser, inclusive, fechado definitivamente, além da multa aplicada ao proprietário. No caso dos outros dois imóveis, o município também deu um prazo para regularização e vai continuar observando a situação. Caso seja necessária, a aplicação de multa também acontece. Essa fiscalização faz parte de uma força-tarefa do município, juntamente com a Casam e uma empresa de engenharia. E acontece justamente para evitar as ligações irregulares, que prejudicam a questão sanitária, são prejudiciais à saúde da população. E no caso do Campeste, que é um bairro extremamente turístico, que tem uma praia muito procurada pelos moradores e pelos visitantes, o lançamento de esgoto irregular acaba, inevitavelmente, indo parar no mar e afetando até mesmo a condição de bauneabilidade da praia, Vanessa. Não dá, né, Fábio? Tem que fazer tudo dentro da lei, tudo certinho. Para a saúde também, é uma questão de saúde pública, né? Obrigada, viu, pelas informações.